Seis dias depois do seu funeral, a multidão pediu sua canonização imediata. Santo Subito. Tivemos papas! No final do ensino. Eles fazem paura de acolher a Cristo. Eles estão tentando aplaudir e chamar a Giovanni Paz. Santo Subito. A sala de imprensa da Santa Sé recebe nestes dias personalidades do mundo inteiro, inclusive autoridades, que querem celebrar conosco, celebrar com o mundo, esses momentos tão importantes. As canonizações de João Paulo II e de João XXIII. Mas nesta semana, coincide também a grande alegria para o povo brasileiro, celebrando a canonização de São José de Anchieta. Já chegaram da comitiva brasileira dois importantes cardeais. E conseguimos falar com Dom Raimundo Damasceno, presidente da CNBB, e claro, grande amigo da nossa igreja diocesana da Diocese de Uruaçu. Dom Damasceno, a herança espiritual para o Brasil da canonização de São José de Anchieta, e claro, João Paulo II e João XXIII. A grande lição para nós do padre José de Anchieta é o espírito missionário. O homem que deixa o seu continente, a Europa, aos 19 anos, vai para um lugar distante, desconhecido para ele, certamente esperando enfrentar muitas dificuldades, mas nem isso o intimidou. Pelo contrário, se pôs aí em viagem, chegou ao Brasil e lá entregou toda a sua vida. Não regressou mais à Europa, lá morreu, dedicou-se a evangelizar os índios, de modo que ele é para nós um exemplo dessa igreja da qual fala o Papa Francisco. Uma igreja em saída. Nós temos que sair para levar a experiência de Deus às pessoas mais distantes, mais afastadas, que não conhecem a Deus ou que perderam também, ou que se afastaram dessa experiência. Então, ele é um exemplo para nós. E o outro exemplo é justamente essa atenção aos mais necessitados, aos mais pobres, aos mais carentes. Então, é também um exemplo para nós. E eu diria que uma terceira lição é a preocupação com a educação. Ele fundou colégios, foi diretor de colégios, e nós hoje também, no nosso trabalho como igreja, não podemos perder essa dimensão de educar também o jovem, o adolescente, a criança, porque o futuro do país, o futuro da igreja, passa, sem dúvida nenhuma, pela educação. Muito obrigado, Andamaceno, por esse tempo. E festejamos como brasileiros esse momento, inclusive para João Paulo II e João XXIII. Certo, sem dúvida nenhuma. Nós também ficamos felizes com essas duas outras canonizações. desses dois grandes papas que marcaram a vida da igreja e que também são colocados no próximo domingo, como modelo e como exemplo para nós de discípulos de Cristo. Muito obrigado, sua bênção. Sou o padre Delton, direto de Roma, sistema coração fiel de comunicação na canonização dos dois papas. Seis dias depois de seu funeral, a multitud pediu sua canonização inmediata. Santos súbitos. Tomemos, papas! Minharis, comente paura de acorrer a Cristo. Todos om Scoutanato, de aplaudir e chamar Giov처 Rいやמן. Jim勝z, muta! Subido.